Oi, tudo bem com você? Eu espero muito, muito que você esteja bem, seja bem-vinda a mais um vídeo de ASMR de comida aqui no canal e hoje eu trouxe para comer com vocês Esse hambúrguer que eu mesmo aqui fiz, mas eu tentei também trazer uns chips de cenoura na airfryer e deu muito errado Eu até mostrei lá no meu Insta e, poxa, eu não sei o que foi que aconteceu, que eu segui a receita certinho, sabe? Mas não foi, eu não sei o que foi que deu errado e eu queria, assim, sabe? Uma janta fitness, né? Menas calorias, eu podia ter colocado a batata, mas o hambúrguer já estava feito Então vou ficar devendo a batata frita ou o chip de cenoura E hoje vamos começar esse hambúrguer que é carne, queijo, salada, cebola roxa e tomate É pão, brioche, não me lembro agora o nome, mas é o que fiz, gente E aqui, assim, só para quem tem interesse em saber, né? Aqui tem, o pão é 130 calorias, 100 gramas de carne, deve ter umas 200, eu esqueci de colocar no aplicativo porque eu coloco E a salada aqui não conta, então, totalizando 300 calorias, mais ou menos, aqui nessa janta E lógico que eu vou ficar com fome, né? Porque eu ia comer junto uma batata, um chip de cenoura Mas enfim, é isso, vamos comer Eu comprei esse ketchup aqui, estava bem baratinho No mercado Para testar Eu gosto muito daquele, quero, mas não tinha, quero Meu dente está um pouco sensível Porque eu fiz manutenção semana passada Por isso que semana passada só teve um vídeo no canal Eu estava mastigando em como cavalo Não estava conseguindo mastigar direito, sabe? Só com a boca aberta E eu não ia fazer isso com vocês, né? Quechup é muito bom E eu não ia fazer isso com vocês, né? E eu te mostrei Isso e eu tô ao menos Eu gosto muito Mas быть Eu automation Eu gosto muito E eu gosto muito Deixando Eu gosto muito Até esse ... Vou Eu gosto muito Eu gosto muito Expert O que é isso? Eu esqueci de falar O que é isso? O que é isso? Eu não fritei ela, gente O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?